Eu vou mudar o meu tocão de lugar. O control pra mim é meio difícil. Cadê? A gente não perdeu nenhum ainda, né? Invictus? Ainda não. Vou zicar mesmo, vou zicar mesmo. Tá bom, fim. Rumo ao Mundial. Em Dubai. Rumo ao Mundial e Dubai. Rumo ao Mundial e Dubai. Rumo ao Mundial e Dubai, né? O link do jogo é exclamação e jogar, gente. Mas vocês conseguem achar pela PC, né? A de vocês também. Peguei bola polícia. Nossa, bola polícia. Cadê a Malena? Pega aí, vai, vai, vai. Vamos nós também. É bola polícia. Ih, cuidado aí. Peraí. Tá bom, tá bom. Ah, batei. Foi, deu certo. Jogou o cara. Diga o teu batido. Pedeu. Peguei e joguei no lixo. Nossa, porra, bola. Tá com bola polícia. Bola polícia, bola polícia. Ih, esse já foi no combo. Cobamos. Esse combo é forte, esse combo é forte. Bola polícia de novo. Bola polícia. Vamos, vamos, vamos. Vamos falar que ele vai aprender. Ele vai aprender. Ai, fudeu. Quando pegar a bola polícia. E aí, você que joga... Ai, eu vim e pulei. Sou eu, sou eu, sou eu. Coitado. Joga no lixo. Joga no lixo. Joga no lixo. Sai no lixo. Sai no lixo. Sai no lixo. Peraí, filho. Peraí, filho. Peraí, filho. Foi mal, Patinho. Tocou a bola polícia. Tocou a bola polícia. Ai, caraca, mano. Caramba. Foi mal, foi mal. Foi mal. Tomou. Barbariza! 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 Tomou! Tem mais um aqui! Bola polícia, mais um aqui! A gente ficou muito maldoso, velho! Nossa! Ali! Bola polícia! Bola polícia! Pega a bola polícia! Sacanagem, o Patife jogando pessoal fora com a bola polícia! Eu fui jogado, velho! Eu virei uma vítima! Ai, me pegou! Me ajuda! Me ajuda! Socorre! Pega a bola aqui! Pega a bola aqui! Vai mais um, mais um! Bora polícia! Vai, vai, vai! Joguei ele! Joguei ele! Joguei ele! Tomou! Ai! Ele me deu! Bola polícia! Boa, boa, boa! Não! Ele me socou! Família! Ai, a bola polícia é muito roubada, viu? Eu tô até passando mal aqui! Isso é muito divertido! Tomou, tomou, tomou! Vambora, vambora! Vambora! Tô com a bola polícia! Tô com a bola polícia! Tem bola polícia aqui no meio! Aqui no meio! Aqui no meio tem bola polícia! Vamos, 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 vamos! Eu vou pegar essa aí! O bom é que se você locou na pessoa antes... A polícia... O Patife é do bop, chat! Ai! Duas! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! É muito roubada, é muito roubada! É muito roubada! Ai, gente! Acabamos com os meninos! Desculpa, desculpa, mentira! Desculpa, não! Será que tem bola polícia? É! É na meioquinha, né? Pegou aqui, pegou aqui! Ó, meioquinha tem, meioquinha tem uma bola polícia aqui! Ih! Já fui o primeiro! Ele fugiu! Ele fugiu! Ele tá aqui com a bola polícia! Pega ele na... Pô, pô! Pô, pô! Ele escapuliu! Os caras que ele fica se mexendo! Nossa, que blocada! Tomou mais uma aqui aí! Tomou mais uma! Tomou desobiu de novo! De novo! Mas está juntinho! Tomou desobiu! Ai, meu! Tomou desobiu! Vamos! Tomou! Vai tomar! Tomou de novo! Eu sei! Eles não estão aí respirando, velho! Vai, vai, vai! É esse que é a barragem! Você tá tipo o obo ou o cobo nos caras! Eles não estão... o obo ou o cobo! O obo ou o cobo! Viraram em mim, viraram em mim! O que é que é? Bola polícia! Ai! Ele me transformou em polícia! Boa, boa! Só eu! Cuidado! É o bar Tiff! É o bar Tiff! Tá saio de bola aqui! Tá saio de bola aqui! Obrigado! Tô livre! Tamo aqui! Ó, ele tá aqui ó! Me dá de mim aqui de cima! Ele pegou! Nossa! Que balaço! Foda! Errei! Errei! Jopeu! 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 Ô, o menino tá saindo de bola aqui! Porra! Ai! Cinco meses. Esse menino me barbarizou de cabelo branco dele. Joga bem. Fui atrás. Ai, me pegou também! Bola polícia! Bola polícia! Bola polícia! Tomou, tomou, tomou! Por onde eu vou jogar ele aqui ó! Eu não consegui jogar o cara fora com a bola polícia, mas quando ele saiu da bola polícia ele caiu no vão, literalmente. Ele pulando o Tom e o Stark, o Tom e o Stark. Olha o Ratel, o Ratel estrela, estrela da bola polícia. Tinha que ter melhores momentos, mano. Pá, pá, não. Tinha que ter, mano.